Deixa eu ver a reportagem do feminicídio e na sequência eu falo com a Thaís sobre essa bomba que nos traz. Um namoro de apenas seis meses termina em assassinato. A revolta do pai do homem que cometeu tamanha brutalidade. Ele nunca veio aqui, só veio agora pra fazer essa c****** canalice dele, dizendo que é sujeito homem. E a acusação da amiga da vítima. Diz que o pai dele saiu de lá, mas eu creio que o pai dele ajudou ele a ir buscar o carro e o pai dele sabia. Luciana Almeida, de 37 anos, foi encontrada morta dois dias após ir a uma festa acompanhada do namorado, o Fabrício. O relacionamento entre a balconista e o motoboy começou em meados de setembro de 2023. Um romance marcado por brigas e cenas de ciúme. Quando você se depara com o corpo na casa, você fala como se tivesse alertado, avisado ela que isso poderia acontecer. Por que você tinha esse medo? Por fato de já ter presenciado as agressões que ele já tinha feito nela. Então alertava ela pra ela parar de se relacionar com ele, porque podia acontecer isso. A amiga presenciou a briga do casal que começou em uma casa noturna, aqui de Sorocaba, no interior de São Paulo. Fabrício estava alterado, nervoso, com ciúme de um dançarino que estava no palco. Começou a discutir com Luciana por achar que ela estava olhando demais pra aquele homem. Então ele a obrigou a sair da festa com ele no carro dela. Ele veio dirigindo até a casa do pai dele, que fica aqui no interior do município. Ele chegou a pedir a chave do imóvel para o pai. Os bastidores da tragédia aconteceram logo em seguida. E ela queria vir comigo, só que ela estava com muito medo, porque daí ele começou a ameaçar as famílias. Que se ela viesse comigo, ele ia até a família e ia fazer, ia matar as famílias dela. E por isso que até então ela decidiu entrar dentro do carro e foi com ele. Eu fui pra frente do deck e peguei o Uber, que foi chamado ainda inclusive pelo celular dela. E daí quando eu cheguei em casa, eu tentei entrar em contato com ela e ela não estava me respondendo. Meu coração dizia que alguma coisa tinha acontecido porque eu sentia uma dor. Mas eu não imaginava que ele ia fazer aquele horror com ela. Segundo testemunhas, a vítima apareceu no portão ao lado de Fabrício descalça e com sinais de violência pelo corpo. Ele terminaria o que começou dentro da casa e a abandonaria o lugar, levando apenas o carro de Luciana na tentativa de confundir a investigação. Parentes e amigos da balconista chegaram a compartilhar fotos dela e do carro nas redes sociais. Mas não demoraria muito até a notícia trágica se confirmar. No dia seguinte, Fabrício foi procurado pela amiga e pela tia da namorada. Disse a todos que depois da festa deixou Luciana na casa da tia dela e que não sabia onde ela poderia estar. Quando questionado sobre o fato dele estar com o celular da namorada, ele negou e mentiu mais uma vez. Mas teve um detalhe que chamou a atenção inclusive de colegas de trabalho do motoboy. As mãos dele estavam bastante machucadas, inchadas, como se ele tivesse agredido brutalmente uma pessoa. E essa informação chegou até a polícia, que conseguiu localizar Fabrício na casa da mãe dele. Ele acabou confessando o crime e mostrando o lugar onde o corpo estava. Quando vocês questionaram por que o celular dela está com você, ele disse o quê? Que ela sempre deixava e era mentira. Que ela não soltava do celular. Você acha que pode ter sido planejado algo premeditado ou ele estava bastante alterado e pareceu até estar arrependido? Não. Ele planejou sim, porque todo momento ele falava, deixa ela aí e vamos você. Ele não queria que eu entrasse no carro com ela e queria só ela. Só ela que ele queria. Então ele já sabia o que ele ia fazer com ela. Perto da casa onde Luciana foi encontrada morta, conversamos com o seu Irani, pai de Fabrício. Um senhor de idade que fez questão de esclarecer que emprestou a chave da casa sem jamais imaginar os reais planos do filho. É uma palhaçada, entendeu? O que ele fez? Ele veio aqui de madrugada, entendeu? Veio de madrugada aqui, pediu a chave e tudo aqui. Depois ele pegou, eu estava louco demais, entendeu? Ele estava drogado, sei lá, entendeu? Pegou a minha chave, machucou a moça, entendeu? E depois eu pedi para ele devolver a chave e ele disse que tinha perdido a minha chave. Entendeu? O senhor mora nessa casa ou é uma casa de aluguel? Eu moro nessa casa. Então não estava vazia? Não, não estava. Ele nunca veio aqui. Só veio agora para fazer essa c... Seu Irani diz que sequer teve tempo de conhecer a companheira do filho. Eu nunca conhecia essas aí. Eu conhecia só as duas netas que eu tenho, né? A mãe das duas netas que eu tenho. Mas as outras eu nunca conhecia. O que o senhor achou do seu filho ter feito isso com a namorada? É canalice dele. Isso aí não é sujeito homem. Porque eu não ensinei ele a fazer isso aí. Entendeu? Quando eles eram pequenos, eles moravam comigo, eu cuidava bem deles. Eu nunca fui desse jeito aí. Pode perguntar para qualquer vizinho quem sou eu aqui. Eu nunca tive encrenca com ninguém aqui. Ele não falou com você, ele não negou o crime, o senhor não questionou ele? Eu não questionei ele, só pedi a chave. Eu só sei que ele pegou e falou para mim, pai, só cuido da minha irmã e do meu irmão. Falei, mas por quê? É porque ela disse que me traiu, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, eu não sei de nada, eu não conheço a moça. A melhor amiga de Luciana questiona a fala do pai do assassino Confesso. Quando ele fez que ele matou ela, ele foi até a residência da tia dela pegar o carro lá na frente. Só que ninguém tem a imagem, quem que ajudou a ele levar ele lá. Eu creio que o pai dele ajudou ele a ir buscar o carro e o pai dele sabia. Entendeu? Todo tempo a família dele, eu tenho certeza que sabia o que ele tinha feito com a minha amiga. Para a polícia civil, Fabrício agiu sozinho. Ele já está preso. O homem tem três filhos de outros relacionamentos, que segundo testemunhas, também terminaram de forma conturbada. Ela não é a primeira pessoa também do relacionamento que ele bate. E inclusive ela até sabia disso, que a gente alertava ela. Se ele faz, fez com as outras, vai fazer com você também. E no fim, infelizmente, chegou no pior. Aline, que chegou a separar a briga do casal na tentativa de proteger a amiga, acredita que Fabrício agiu movido por algo criado pelo sentimento doentio que ele tinha. Ele já sempre foi agressivo, entendeu? Já é de costume dele. E foi o surto que ele deu, foi a desculpa que ele deu, foi por causa do dançarino. Mas o dançarino não estava nem olhando para ele, nem ela para ele. Estava dançando normal, ela estava dançando. De certa forma, um alívio o fato dele estar preso, pelo menos. Sim, com certeza. Espero que ele fique por muito tempo lá. Porque ele é um psicopata. O senhor acha que é justo que ele pague pelo que ele fez? É lógico que é justo. Quem é uma pessoa que vai querer arrancar a vida de outro? Bom, a gente vai ficar acompanhando o desdobramento desse caso.